Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Mais um programa que nós gravamos nesse recomeço pra abençoar você. Tá feliz? Que bom, tantas pessoas me perguntavam todos os dias quando o programa volta. Então, se Deus quiser, a gente volta o ano que vem, de uma forma linda também. Mas por enquanto a gente tá fazendo esses programas especiais, essa temporadazinha de final de ano. E como nós sabemos, novembro é um mês separado pra campanha de prevenção ao câncer de próstata, o chamado novembro azul. E no programa de hoje eu converso com o doutor Alexandre Fonseca, que é oncologista, também com o doutor Bernardo Pace, urologista, Nicolas Pereira, que é psicólogo. Nós vamos falar sobre prevenção, tratamento, aos cuidados também do câncer de próstata e também como lidar com essa notícia quando uma família recebe essa notícia tão difícil. Nós temos uma receita deliciosa, tiramisu, que é um doce maravilhoso e que você não pode perder. Fácil de fazer e ótima ideia aí pro final do ano. Tem palavra e muito mais. Então fica comigo o tempo todo. O Sempre Feliz de Hoje já começou. Bom, nós estamos em novembro e que bom que a gente tem esse tempinho aqui no programa que a gente sempre separa, todos os anos, pra falar sobre esse assunto tão importante que é a prevenção, a conscientização, a prevenção ao câncer de próstata. É o novembro azul. Você vê alguns prédios aí na cidade onde você mora, que de repente colocam uma iluminação azul exatamente pra chamar a sua atenção, chamar a sua atenção, você mulher, pra cuidar dos homens da sua vida aí, seu pai, seu esposo, seu namorado, seu irmão, levá-los aí de acordo com a idade, a fazer os exames, fazer os check-ups. E então eu tô hoje recebendo dois profissionais, excelentes profissionais aqui de Belo Horizonte que vão conversar com a gente sobre esse assunto e infelizmente a gente não tá ao vivo, né? Pra você mandar suas perguntas. Mas eles vão responder aqui algumas perguntas, esclarecer e te levar informações importantíssimas que com certeza podem te ajudar. Tô recebendo o doutor Bernardo Passe, doutor Alexandre Fonseca, não é? O oncologista, doutor Alexandre, doutor Bernardo, urologista. E a gente veio falar sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada por terem aberto um tempinho na agenda de vocês aí pra estarem aqui com a gente. Nós estamos aqui com a distanciamento, né gente? Ainda, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente já tá livre disso, mas por enquanto a gente ainda tá tomando os cuidados. Mais uma vez agradecer por vocês estarem aqui pra conversar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Bom, como é que vocês têm visto os homens hoje em dia? Eles estão melhorando um pouco essa questão do cuidado, da prevenção. Eles ainda continuam fugindo dos médicos. Doutor Bernardo, o senhor que é aquele que o pessoal mais quer fugir. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. E realmente essa época do novembro azul, ela reafirma a relevância do câncer de próstata, que infelizmente a incidência é das mais altas em seus tumores entre os homens. E felizmente, nas últimas décadas, nos últimos anos, existe uma maior... Até por esses movimentos todos de informar a população, né, do novembro azul, a população tá muito mais consciente. Então, os homens... É claro que tem um tabu em relação ao exame local, né, ao toque da próstata, mas assim, o que a gente nota que ano após ano, isso vem caindo por terra. Os homens querem, na verdade, a qualidade de vida, né. E uma vez cientes da relevância de se fazer, uma vez cientes da relevância do diagnóstico precoce, eles procuram. Eles procuram, ainda mais quando a gente sabe que a chance de cura no início da doença do câncer de próstata é muito grande, né. Ao contrário do quando é uma doença mais avançada, que aí a chance de cura é muito menor. Com certeza. Se é que existe. É verdade. Então, realmente, esses tabus, eles existem, mas felizmente eles estão caindo por terra cada vez mais. Os homens estão muito mais conscientes. Que bom, isso é muito bom. E a gente tá aqui pra contribuir pra isso, né, alertá-los cada vez mais. Doutor Alexandre, você pode dizer pra gente quais serão as causas do câncer de próstata, se é que podem ser designadas algumas causas? Muito bom. Primeiro, obrigado pela participação, né. E é muito importante abrir um tempinho pra falar sobre o assunto também tão importante que afeta um grande número de homens, né, principalmente na idade acima de 60 anos e tudo. Na verdade, a gente pode pensar em alguns fatores de risco pro desenvolvimento do câncer de próstata. A gente não tem uma causa única. O câncer, normalmente, ele não tem uma causa única. Ele não é unifatorial. É um conjunto de fatores que levam a determinadas alterações genéticas que vão levar ao aparecimento da doença. E em determinado tipo de câncer, nós podemos ter determinados fatores de risco pra doença. No caso específico do câncer de próstata, um dos principais fatores é histórico familiar. Então, se a pessoa tem um histórico familiar num parente de primeiro grau, que já teve um câncer de próstata, ela tem um risco aumentado do câncer de próstata, né. Existem algumas mutações genéticas identificadas que também são um fator de risco. Isso é uma coisa mais rara, né. Além disso, a idade é óbvio. O câncer de próstata, em geral, acomete pessoas mais idosas. À medida que a pessoa fica mais velha, o risco de câncer de próstata aumenta. Indivíduos afrodescendentes também têm um risco um pouco mais aumentado. E outros fatores ambientais, a gente também sabe, a evidência científica não é tão grande pra eles, mas uma dieta desfavorável, rica em gordura saturada, obesidade, potencialmente podem ser fatores de risco. Não só pro câncer de próstata, mas pra outros tipos de câncer e outros tipos de doença, que também podem acometer o homem, né. Doenças cardiovasculares, etc. Sim, com certeza. Alimentação saudável é uma prevenção pra todo tipo de doença, né, digamos assim. A gente precisa desse tripé, atividade física, alimentação saudável, bom sono, pra gente tentar prevenir, fazer a nossa parte. Porque, infelizmente, às vezes, um câncer, ele vem, né, de uma forma fatal, que por mais que você tenha prevenido, ele acomete. Mas, quanto antes, né, como o doutor Bernardo disse, for detectado, melhora aí o prognóstico. Doutor Bernardo, a partir de quantos anos os homens devem fazer, procurar fazer os exames, o exame de toque, o exame, todos os exames pra avaliar a próstata? Essa determinação de quando fazer o exame, ela vem mudando nos últimos tempos, né. Igual o Alexandre falou, alguns fatores de riscos têm que ser levados em consideração. Então, homens que têm histórico familiar direto de câncer de próstata devem iniciar o screening, que é o exame de próstata, aos 45 anos de idade. Homens que são afrodescendentes devem começar a fazer também... A gente segue muito os protocolos, os guidelines internacionais. Então, a gente absorve um pouco o guideline, que é o europeu, o americano, e a gente incorpora isso pro Brasil. Então, a gente tem que fazer uma avaliação mais crítica disso. Porque se a gente for ver o DNA do mineiro, especificamente, né, você vai ter 30% de sangue afrodescendente, 30% de sangue europeu e 30% de sangue indígena. Então, é complicado a gente estabelecer que 45 anos é a idade pra começar em negros e quem tem histórico familiar, né. Então, eu acho, de uma maneira geral, a partir de 45 anos, o homem deve procurar o urologista, já começar a fazer os exames laboratoriais, né, o PSA, né, o exame de toque, pra começar a partir daí o seu screening. Todo mundo, os homens, de maneira geral, a partir de 50 anos, devem começar a fazer, né. Isso varia um pouco de sociedade pra sociedade, né, a sociedade americana de oncologia tem uma data um pouco mais tardia, mas, de uma maneira geral, é isso que é preconizado aqui no nosso meio, tá. Qual a idade que vocês dois já viram um homem mais jovem com câncer de próstata? Eu tenho que pensar aqui, mas é raro você ter um paciente muito jovem com câncer de próstata. Ao passo que, a partir de 60 anos, a doença fica muito mais frequente. Mas eu já vi paciente com câncer de próstata na idade próxima de 40 anos, 40 e poucos anos. Eu já vi alguns diagnósticos. Não é a regra, mas a gente deve, como o Bernardo disse, levar em conta os fatores de risco pra tentar e pra potencialmente, talvez, antecipar antes dos 50 anos essa possibilidade de diagnóstico precoce, do rastreamento. Bom, existe, a gente tá falando aqui de prevenção, né, você já falou de alimentação saudável. Existem outras atitudes que o homem, e a gente tá falando, eu sempre falo pra mulher, porque a mulher, ela fica cutucando o homem, né. Por exemplo, eu que marquei o exame do meu marido, eu falei, você tem exame amanhã e tal, né. Então, a gente tem que ficar ali, porque os homens, de uma forma geral, eles fogem de todo tipo de médico, principalmente de você, né, doutor Bernardo, do urologista. Mas, graças a Deus, meu marido é tranquilo, ele faz o exame tranquilamente. Mas, às vezes, ele tem tanta coisa pra fazer, realmente, ele tá tão, trabalha tanto, tem tantas preocupações. A gente que é mulher já tem esse hábito também de ir ao nosso médico todos os anos. E a gente, desde cedo, né, que é uma coisa que o homem não tem tanto, desde a adolescência, a mulher já vai ao ginecologista, enfim. A gente tá sempre ajudando os homens da nossa vida aí a irem aos médicos. Quais as outras atitudes, as outras escolhas que os homens devem ter pra tentar prevenir o câncer de próstata? É, na verdade, é basicamente o que o Alexandre falou. A gente não tem uma determinação no câncer de próstata, que a literatura, assim, corrobore com muita força, que é uma relação causa-efeito. A gente sabe que os alimentos que são ricos em gordura, gordura saturada, realmente aumenta a incidência. Você usar antioxidantes na alimentação também é um fator de proteção. Agora, a atividade física, como todos os tipos de câncer, no geral, as neoplasias malignas, os hábitos saudáveis de vida, eles contribuem pra isso. Existe muita coisa falada entre os leigos, às vezes até entre nós, da classe média, em relação a alguns tipos de alimentos, com uma evidência científica muito frágil, às vezes. Tais como o licopeno, que está no tomate, selênio. Então, assim, são alimentos que não têm uma evidência tão forte na literatura. Mas, de uma maneira geral, o que você tem que fazer é o que você falou. Vida saudável, procurar não ser obeso, procurar ter vida, uma alimentação balanceada. Não fumar. Não fumar. O cigarro, ele também tem uma relevância no câncer de próstata. Novamente, não é igual o câncer de pulmão ou o câncer de bexiga, mas ele é relevante, sim, existem evidências que ele também aumenta a incidência do câncer de próstata. Então, se você tiver esses hábitos, com certeza você vai ter uma chance menor de desenvolver o câncer de próstata. Bom, assim, detectou o câncer de próstata. Quais são os tratamentos possíveis? Muito boa a sua pergunta, né? Então, o câncer de próstata não é uma doença só, não é uma doença única. Existem várias fases em que ele é diagnosticado, vários estágios e várias características. Cada tipo de câncer de próstata tem sua potencial característica, características de tamanho do tumor, se está restrito à próstata ou não, se está cometendo alguma íngua perto da próstata, ou se saiu da próstata e está em outro órgão à distância. E características até histológicas, que a gente chama, das células mesmo. Então, depois que o paciente tem o diagnóstico, através de um exame anatomopatológico, uma biópsia, a gente classifica e faz essa caracterização do tipo. E a partir daí, o médico, o urologista, o oncologista, o radioterapeuta, eventualmente, mas primordialmente o urologista, que é quem normalmente tem o primeiro contato com o paciente, vai conversar com o paciente sobre as possibilidades de tratamento. Existem várias possibilidades, vou dar só um exemplo, na doença localizada, um dos tratamentos mais empregados e também que é mais indicado é o tratamento cirúrgico, da próstata ectomia, mas existem outras possibilidades a depender das condições da doença e do paciente. Por exemplo, radioterapia ou, eventualmente, até um tratamento só hormonal, se tiver uma doença mais avançada ou outro tipo de tratamento. Então, o tipo de tratamento depende muito. Das características da doença, do paciente e também dos possíveis efeitos colaterais do tratamento para o paciente. Então, essa conversa entre o médico e o paciente é fundamental e ele participa dessa decisão. Então, várias possibilidades, seja cirurgia, radioterapia ou tratamento com o oncologista, tratamento sistêmico, são passíveis de a gente tomar esse caminho. Então, a coisa, ela depende. Muito individual, né? Com certeza. Eu quero saber de vocês sobre efeitos colaterais, sequelas possíveis, né? Ou consequências, digamos assim, de tratamento oncológico para a próstata. Mas antes, queria saber do Dr. Bernardo, quais serão os sintomas, por exemplo, Dr. Bernardo? Os homens que estão assim, de repente já fizeram o exame no comecinho do ano e tal, ou estão numa idade que não seria uma idade, mas tem algum tipo de sintoma que eles podem ficar, opa, vamos ficar atentos e procurar um médico. É, excelente pergunta essa. Na verdade, porque muitos homens só procuram a gente quando tem sintoma. Algum sinal, algum sintoma. Alguma dificuldade para urinar, algum sangramento. E a gente sabe que o câncer de próstata, geralmente, quando ele dá sintoma, já são doenças mais avançadas. Muitas vezes, por exemplo, o antígeno prostata específico, né? Que é o PSA, que é o exame laboratorial mais importante para avaliação junto com o exame do TOC e tudo mais. Antes da era do PSA, os homens, um grande número de homens procuravam assistência. O primeiro sintoma era a dor óssea, que a metástase, o sítio primário de metástase do câncer de próstata é ósseo. Então, felizmente, isso mudou muito ao longo dos anos, a partir do final da década de 80, a início da década de 90. Mas, assim, o que a gente tem que levar para o público é que não podemos esperar sinais e sintomas para procurar o logista. Porque, muitas vezes, os sinais e sintomas que ele está demonstrando não é o câncer. É a hiperplasia prostática benigna, por exemplo, que é uma doença muito mais prevalente, né? Que é o aumento da próstata benigna. Então, não esperem ter sintomas. Procurem fazer o screening, procurem fazer a avaliação sem esperar os sintomas. Isso que é muito comum. O homem te procura, você faz o diagnóstico, ele vira para você e fala, olha, eu não estou sentindo nada. Entendeu? Por que você vai me operar e eu não estou sentindo nada? Ah, isso tem que explicar. A chance de cura é agora. Não espere você ter sintomas. Infelizmente, tem muitas doenças assim, né, gente? Que são silenciosas. Então, quando ela dá um grito, é porque a coisa já está mais avançada. Por isso que a gente tem que manter os nossos exames ali, né, periódicos, a partir da idade que vocês já falaram para a gente, né, de 45 anos, para quem está no grupo aí de risco, 50 anos para todos os homens, para a gente... Que todos nós queremos viver bem e feliz. Eu conheço, eu tenho amigos que já tiveram câncer de próstata, graças a Deus, eles descobriram o começo, estão bem, já tem muitos anos, já enfrentaram, já venceram, né? Mas o mais importante é isso mesmo. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu queria que cada um de vocês deixassem, então, vocês já deixaram vários recados, mas finalizassem com um recado para todo mundo aqui, para essa câmera que está assistindo a gente, para que eles fiquem alertas aí nesse novembro azul e todos os meses, obviamente, do ano aí que houver o seu schedule aí, a sua agenda de exames. Bom, então, agradecer a todos os ouvintes. Acredito que espaços como esse, desse programa, eles melhoram e ajudam muito na conscientização de todos os homens. E aí, faço um apelo aqui, para que todos pensem nessa data, todos os homens pensem no novembro azul, lembrem de que é preciso cuidar da sua saúde, é preciso pensar na possibilidade dessa doença e pensar na possibilidade de se fazer esse rastreamento para um diagnóstico cada vez mais precoce e com maior chance de cura e sem efeitos colaterais, tá? Além disso, é uma oportunidade também para olhar para os outros pontos de saúde no homem, por exemplo, doenças cardiovasculares, colesterol, obesidade, diabetes e até outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de intestino no homem, a partir de 50 anos é indicado um rastreamento. Então, é uma data em que a gente deve pensar e não só no câncer de próstata, mas também em relação a outras doenças que acometem o homem. É exatamente isso, né? Então, assim, o novembro azul, ele vem para reafirmar a relevância de se fazer esse diagnóstico do câncer de próstata. Infelizmente, o câncer de próstata, no Brasil, é o câncer mais comum, tirar os cânceres de pele é o câncer mais comum entre os homens. Então, nós temos realmente que levar em consideração isso e os homens, a partir dos 45 anos, devem procurar assistência para fazer o exame de rotina para a gente tentar detectar o problema no início e curá-lo, né? E isso que o Alexandre falou também é muito relevante, a gente funciona muito como um triagista, a gente descobre outros problemas, às vezes, a partir desse momento que a gente realiza essa screening, porque o homem realmente, muitas vezes, ele foge um pouco, né? Então, isso é muito importante, tá? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, tá? Forte abraço para todos aí, viu? Nós que agradecemos mais uma vez, doutor Alexandre e doutor Bernardo, que Deus continue abençoando vocês, usando vocês aí para salvar tantas vidas, alertar tantas vidas, né? Um trabalho tão lindo e mês passado foi o dia de vocês, né? 18 de outubro, parabéns mais uma vez também e venham sempre, né? Para a gente continuar aí alertando o pessoal. Muito obrigada. Obrigado a vocês, viu? Obrigado.